Fala meu povo, bom dia a todos vocês, meu som pernambucano, marcando presença aqui na Feira Livre de Negras, Pernambuco Alô minha galera, é isso aí, hoje está um dia agradável, gostoso graças a Deus acordamos todos com saúde, todo mundo vivo e hoje aqui eu entrei o estado aqui, na Feira Livre de Negras o nome dele é... ele é conhecido como Didi mas o nome dele é, vou perguntar ele aqui agora né ô Didi, bom dia Didi isso está ligado nada ô Didi, qual o teu nome, teu nome mesmo? meu nome é Renata Aragão Renata Aragão é o nome dele, só que o pessoal chama ele Didi, Didi mas por que chamam de Didi hein? os trapalhões, o nome dos trapalhões e a época dos trapalhões chamaram Didi, na época você era criança era? era aí você gostava de fazer aquelas arrumações do Didi né? é, a estampaiada dele aí você hoje mora aqui em Negras há muitos anos né? desde que eu nasci e moro aqui desde que tu nasceu Didi? aí Didi nasceu aqui e se criou aqui mesmo Negras, aí você já fez sua casa? já, já tá levantado você nasceu na beira do açougue ou em casa mesmo? rapaz eu nasci ali pro lado do matador ali perto do açougue tá vendo? eita Didi, ô Didi você foi assim, foi o seu famoso que criou sua mãe ou não? foi criado por ti e tia? rapaz, eu não entendi nem o que você falou aí você foi criado pelo seu pai mesmo verdadeiro ou não? pela algum tio ou alguma tia? foi criado por meu pai verdadeiro minha mãe verdadeira só que o meu pai faleceu só tem a minha mãe ah, faleceu até há muito tempo? tem tem muito tempo já tá enterrado no Caruaru pro lado de Caruaru ah, tá enterrado lá em Caruaru bicho? tu é de lá é? daquela região? não, ele que é de lá e ela é município dos Amorim é aí você quando era mais novo você trabalhava em que área? rapaz, eu não trabalhava não eu ajudava ele matava a criação era machante você trabalhava na área de machante? ele era machante que eu faz apoio, que eu veia aí eu levava pro açougue e você hoje faz o que da vida assim? trabalho com engaixante de sapato engaixo, batareia quando aparece aí vai pra feira de canapia e mandaria? se Deus quiser né rodar peraí e arrumar um pão de canadia já tem alguma família ou tá sorteiro? arrumei a primeira mulher, não deu valor, me deixou aí já tenho dois filhos com ela ah, você teve dois filhos? tem mora no posto da Teixeira é, mora longe aí você nunca quis trabalhar fora não? em São Paulo, Caruaru? rapaz, deu vontade mas do jeito que o mundo tá meio complicado eu ia ficar por aqui mesmo já conseguiu sua casa foi? já, já consegui minha morada tá bom demais a melhor coisa que não paga aluguel, né? os 10 mil homens aluguel caro acaba não aguentando não o trabalho arrumou do café do almoço da junta tá cegado, né? de boa, tô cegado só balançando de Dom Arredo e demais e a feira daqui de Neiras quando é de domingo o que é que você tem a dizer assim quando é de domingo? era boa, era fraca? essa boa aqui era boa, né? agora mudou, ficou fraca é era muita gente vinha muita gente do sítio do povo do povo do sítio comprar coisa vender galinha poico mas agora que mudou acanaiou com a feira aí a feira a gente vem porque já é tradição, né? já que ele costuma já adivinha mas a gente vem aqui marcar horário, né? mas vocês da região aqui de Negras venham fazer parte aqui da Feira Livre de Negras que é uma feira que tem vários tipos de bancos ainda aqui pra atender toda a população aqui e municípios vizinhos, tá meu povo? tem de alimentos a ao setor cultilheiro, né? de rede, né? Né? Oi vende rede vendia roupa calçalho mas eu não vende mais nada não olha aí é cinco esquerdo por um cê, hein? vai trabalhar os quatro ou um só? escolha aí escolha aí 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 você não quiser voltar mulher mais não? rapaz derrotado mas fazer que nem a outra fez eu fico com medo não tem mulher mais séria só tem mulher que não quer é pra cá pra gente fazer uma garrafada de qualidade assim ó desse jeito assim eu faço pra você aqui eu estou colocando e vai reforçar uma garrafada da minha amiga aqui e a gente tem que reforçar ela né agora é eu pitó olha é uma planta de qualidade pitó emissão emissão ali aí você tá com medo de arrumar mulher? olha é é bom pro homem bom pra mulher que tem tramação por dentro agora eu quero ver tramação eu quero ver problema do rádio minha boleta é dois real e o boleto segura aí segura aí segura aí é rapaz de quem tem tramação emissão é é é rapaz dizia que ai Mas você já chegou, já tem alguma paquera? Eu arrumei uma coroa pro lado do Buíque, ela queria que fosse mola lá. Em Buíque? Mas não vou não lá. O lugar lá é esquisito, não gosto de lá não. Você chegou lá conhecer os parentes? Conheci não, conheci ela pro telefone, falei com ela pro telefone. Aí não deu certo, deixei pra lá. Você bebe, fuma? Rapaz, não, bebo não. Gosto não, isso aí é cifo tudo, cifo tudo não. Tu tem irmão lá em Caruaru, é? Tem, tem lá no chuveiro, tem quatro. Quatro irmãos. Aquele forte abraço aí pros irmãos de Didi, que tá aí marcando presença. Lá em Caruaru, é Caruaru mesmo ou é município lá? É Iastasalma. Iastasalma, Pernambuco, né? É. Aí passa Caruaru, aí desce pro Iastasalma. Aquele forte abraço pra pita, né? Do doce, né? Do queijo. É. Vendo bastante, né? Ô Didi, você sabe pra cantar toalha? Sei não, velho, sei não. Nada, nada. Aí nem bebe, fuma? Não, não, não. O meu certo é trabalhar o malpão de cada dia. O que é, Didi? Esse negócio aí não dá rock, não. Lick sempre tá aí me ajudando, pessoal. Na senhora livre aí, me ajeita na banca aqui, ajeita a banca, design, me ajuda aí. Sassossego, dia gente boa demais. E São Paulo, já foi, não? Eu nunca fui, não. O cara me chamou lá pra eu trabalhar de guarda em São Paulo. Eu digo, vou não, meu amigo. Sinto muito, vou não. Lá tá matando gente demais. É muito assalto, tem lá. É roubando idosos, é roubando idosos, é estrupando meninos, é matando jovens. Aí não dá certo, não. Eu ia ficar pera aqui mesmo, no meu lugar só. E oi, você tá gostando da feira daqui? Tá bom, né? Mas tá meia fraca. Não tem esse, os poços tão meio lisos. Só agora o negócio do Pix. E você tá acompanhando o preço da rouba do gado? Rapaz, eu tô não. Quando eu fui ali pro Matador, o açougue, não fui pra ali não olhar, não. Amanheci o dia, eu vim pra aqui. Eita dia, aqui é dia, meu povo. Aqui nós estamos marcando o preço aqui na Feira Livre de Negras, Pernambuco. Diretamente aí pra todo o Brasil. Gostando desse vídeo aí, meu povo, se inscreve, comenta, compartilha. Aí, nas redes sociais. Pra gente aí tá atendendo todos vocês. Aqui foi um pouco da entrevista, eu escondidei, meu povo. Aí tu paga pensão, hein? Rapaz, até agora não. Só tô de boa. Só comendo e vi andando peraí. Pago não. Que errado foi ela. Que errado foi ela, não foi eu. Aí tô namorando na minha casinha. Tá devagar, filho. Tá. Eita, meu povo, aqui nós estamos no distrito de Negras, né? Que é município de Itaíba. Ô, Gordão, quer dar uma entrevista? Seu bagarra pra entrevistar você? Hein? Então, aqui assim, a gente vai se despedir. Que ele tem as ocupações dele. Ele vai trabalhar, ainda hoje. E nós estamos por casa, na correria. Obrigado. Quer dar? Ei! Toma, sim, não. Bota agora. Uma dose. Não é de? Bota lá, não. De repitar agora, uma dose lá pra moça. Pocotó, do buchinho, é gordura, é bom. Chega pra cá. Ô, patrão. Camarada quer ficar forte, toma um caldo de gana. É. Toma uma diretiva, a manéria. Mané, não saiu mais de meu pé. Depois que pegou no pau do índio, quer sair mais de pé. Mané. É, mané, disse que é caldo de Pocotó. É mesmo? Coisa boa, viu? É. É, chega pra cá. É, cara. Chega pra cá, no caso de Pocotó, tá bom, viu? Eu sei, meu povo, fica todos com Deus, até a prova. Passei, Deus quiser. É, dinheiro que antigamente compravam a faceta de boi. Hoje em dia dá nem pra comprar as cultas do boi pra fazer um tabaco. Pocotó, vamos se despedir do povo. Bota outra garrafada aqui pra cá. É, mas só? Se despedir do pessoal dele, tchau, meu povo, até a próxima. Porque ele morre em dinheiro. Oi, eu nunca tenho isso, não. Segura aí. Para correndo, tchau, pô. É verdade, velho. Mais outra garrafada aqui pro cidadão. Mais outra, mais, velho. Ou carrafadinha que vende também, ó, velho. Muito obrigado. Quer deixar o índio pra fazer uma doação pra igreja? Ou não? Não, tá certo. É a garrafada bem feita. Prega aqui, meu filho, pra fazer mais garrafada. Valeu, tchau, meu povo. Fica todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, né? Ou carrafadinha que vende. Tchau, tchau.